E aí galera do YouTube aqui quem fala é o Luciano e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a recarga de graus E hoje eu estou muito animado porque tipo, minha primeira recarga no grau Eu estava esperando muito para esse momento gente E eu estou mostrando para vocês que essa recarga vale muito a pena Vou estar mostrando aqui ó, a atualização que lançou Esse daqui é o cavalinho né, foi muito tempo atrás, eu fui comprar só agora né E essa montaria aí vai ficar rara ainda gente, eu recomendo vocês comprar ela Essa daqui ó, são essas duas aí ó Uma é de R$2,50 a outra é quase R$10,00 por aí Mas eu acho que vale muito a pena, espero que vocês comprem ela também né Aqui são os pets de grálatas né, cada um Os que eu falei ó, o de R$2,500 que paga R$2,50 Vale muito a pena gente ó, esse aqui é o de R$8,00K Também eu acho que é R$10,00 por aí E o de R$22,00 por aí é só para rico né Que é, você tem que pagar R$27,000 na merda daqui aqui Deixa eu esperar essa merda de carregar aqui Deixa eu ver aqui É, esses aqui são os hoppers São tipo uns objetos Esse negócio lá que estava lá na, no Snow, naquela árvore lá Esse é o tsunami da porra da árvore Mas esses aí são os itens, que esses itens são o preço da cara E você pagou tipo R$2,00 por esses itens tudo Praticamente Então eu recomendo que vale muito a pena comprar esses itens Aí são essas duas montarei que eu peguei ó Fiz duas recarga Seja a doença Essas montes aí Essa daí é a bomba que eu peguei também né Vou testar ela agora com vocês aqui Inédito né Vou aqui na minha farm ver se essa bomba vale a pena mesmo Jogar uma aqui para ver se farm alguma coisa Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Um grau Tá bom Vamos ver, pera aí Tenho ainda esperança que essa bomba é boa Porque tipo, eu nunca compro bomba Espero que essa bomba seja boa Que eu paguei por essa merda por dinheiro real É, dropou até um produto de gráutas razoável Bora ver, bora ver Dropou um bom produto de gráutas aí sim Valeu a pena, valeu a pena Essa daí, essa daqui é a montaria né Deixa eu estar mostrando os outros itens para você aqui Esse vídeo vai ser bem rápido né Só explicando aqui Vocês podem ver que esse vídeo eu estou com mais entusiasmo que os outros Não é que os outros vídeos são mais desanimados Sei lá por quê Deixa eu ver aqui Espera aí, eu estou perdido aqui Aqui ó, esses daqui são os pula-pula Esse é um pula-pula de mato que você ganha também Vale muito a pena também Porque tipo, você paga R$2,50 e vem R$4 itens por aí A montaria, os aqueles três bichinhos lá E esse, esse negocinho aí Você já ganha quatro itens por cada recarga A segunda recarga já vem a bomba Se não me engano Vem, vem esses, alguns objetos desses aí Eu vou estar mostrando esse bichinho aí ó Da segunda recarga que você faz Daí, deixa eu ver aqui É, eu vou estar mostrando alguns objetos para vocês Não vai desbasicar a minha galera Deixa eu ver aqui Mais um espentáculo aqui ó Então galera, esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rápido aí com vocês Mas espero que vocês tenha curtido o vídeo né Deixa o seu like aí, se inscreva E falou